Não importa a ocasião, aqui na Iluma Modas você vai encontrar o seu look com preço bom, qualidade, tudo de acordo com as tendências, gente. E olha, tem do P até o GG3, looks lindos, tem novidade, tem promoção que eu vou falar já já. Vai conferindo aí os looks maravilhosos que a gente separou pra você essa semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Todos esses looks que você viu e a loja toda, a gente tá com promoção. É o seguinte, 10% de desconto no crediário e 20% de desconto à vista. É pra aproveitar looks pra diversas ocasiões, pra você ficar bem fashion. Sabe qual é o slogan daqui? Realçando o brilho que há em você. Então vem aproveitar aqui na Rangel Pestana, número 944. O telefone tá aí na tela pra você. Iluma Modas, corre pra cá.